Bem, ainda seguindo aí nessa pauta envolvendo polícia, né, casos sérios, vamos dizer assim, ontem o programa deu estourada de tempo, a gente não conseguiu conversar a respeito disso, que foi sobre o fim da caçada contra o Lázaro dos Estados Unidos, né, o brasileiro que fugiu do sistema penitenciário americano e acabou sendo capturado ontem, depois de 14 dias, acho que meados, foi 14, 15 dias, fugindo da polícia americana. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o nosso correspondente Paulo Sérgio, que vai trazer todos os detalhes pra gente. Boa tarde, Paulo. Olá, amigos da Rede Meio Norte, a gente fala aqui do estúdio da USB-R TV nos Estados Unidos, em Utah, e eu queria falar pra você a respeito do fim da caçada humana que mobilizou 500 policiais e acabou consumindo mais de 1 milhão de dólares durante os 14 dias em que eles estiveram atrás do brasileiro Danilo Cavalcante. O brasileiro que fugiu de forma espetacular de uma prisão na Pensilvânia e foi reencontrado e preso na manhã de ontem, quarta-feira. Foram dias e dias de apreensão por parte da população da região de Chester County e também de outros condados onde Danilo estaria fugindo e tentando se esconder. Pela manhã, a polícia disse que conseguiu capturar o brasileiro com a ajuda de uma unidade K9, K9, que é uma unidade de cães, e também câmeras térmicas acopladas a um helicóptero. A tecnologia a serviço da população foi justamente um alarme de uma casa que disparou sem querer, que ajudou a polícia a chegar até o brasileiro. As últimas horas da mega-operação da polícia da Pensilvânia para capturar Danilo Cavalcante foram recheadas de elementos bastante inusitados. Toda a parte final da operação começou com o alarme de uma casa. O aviso sonoro disparou durante a madrugada, dentro daquele perímetro em que estavam acontecendo as buscas. Os policiais chegaram ao local e não encontraram nada, mas isso levou a operação a focar naquela região onde eles estavam. Toda a região foi cercada depois que a câmera do helicóptero detectou que existia traços de calor humano no meio da mata. Porém, por conta do tempo ruim, o helicóptero teve que deixar o local. A operação foi adiada até amanhã de quarta-feira. Porém, as equipes em terra mantiveram o local monitorado e sem a chance de Danilo saber que estava cercado. Depois que a tempestade passou, alguns homens, junto com unidades de cães farejadores, confirmaram a hipótese e encontraram Danilo, que tentou fugir novamente. Foi um dos cães que o imobilizou, mas só depois que ele foi algemado que a situação ficou sob controle. Ele estava embaixo de uma pilha de madeira e só deu conta da presença da polícia quando ele já estava cercado. Ele só se movia durante a noite e durante o dia. Ele só se movia se acontecia isso, se tivesse pressão das patrulhas que estavam fazendo a busca. O brasileiro foi atendido por um médico que estava com a equipe e o ferimento causado pelo cachorro foi considerado leve. E ele foi levado para a delegacia de Avondale. Lá, ele foi interrogado e no final da tarde ele foi transferido. Agora resta saber se a justiça vai decidir por uma pena adicional por conta da fuga. Agora, presta bastante atenção, você que está assistindo a gente aí no Brasil, através da Rede Meio Norte, essa caçada mostrou exatamente, por um lado, a eficiência da polícia em salvar, em fazer com que o Danilo fosse preso sem nenhum tipo de ferimento grave. Não foi disparado uma bala sequer. Mas também questiona-se justamente a fragilidade do sistema prisional daquela região, porque você viu a imagem, como é que foi que ele fugiu. E isso causou tensão em todas as pessoas que moram naquela região. Inclusive, ele foi em busca de ajuda de brasileiros, que aqui nos Estados Unidos acabaram ajudando a polícia a encontrá-lo, fornecendo pistas, imagens de câmeras de segurança, mostrando a nova cara que Danilo acabou tendo, quando ele foi passando pelas casas, arrombando as casas, buscando comida, e ele estava armado com um fuzil. Inclusive, no momento em que ele foi preso. A mãe dele deu uma entrevista para o New York Times, aqui nos Estados Unidos, dizendo que ele continuaria fugindo, porque ele é treinado para sobreviver na floresta. Parece que a situação não deu muito certo, que o jogo virou, não é mesmo? Eu volto com vocês aí no estúdio. Um abraço a todos, a audiência da Rede Meio Norte. Obrigado, viu, Paulo? Obrigado aí a toda a equipe. Essas são as últimas informações do fim da caçada aí, envolvendo esse rapaz que está sendo chamado Lázaro, dos Estados Unidos. Obrigado ao Paulo, a toda a equipe, que fala com a gente direto dos Estados Unidos, trazendo todas as informações realmente inacreditáveis. Obrigado.